O suplente do meu partido, do DEM, Marcelo Della Mori, vou estar aqui hoje. Por você, Marcelo, pelos evangélicos do meu estado, pelos movimentos sociais, MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online e todos os outros que ocuparam as ruas deste país. Por um país mais altivo, livre da corrupção de todos, Lula e Dilma na cadeia. Voto sim ao impeachment, seu presidente.